E aí galera, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, dando continuação aí no Watch Dogs 2, né? Nós vamos continuar na missão do Cyber Drive, beleza? Isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o like, acionam o sininho de notificações e aí para receber os vídeos novos saem de segunda a sábado, fechou? Compartilhem o vídeo aí com a curiosidade pessoal de vocês, isso ajuda bastante também o canal, e, linkzinho na descrição, né, do meu canal de lives aí, beleza? Bora lá! Hackers adoram o desafio! Não tá, né? Será que eles vão plantar no carro? Ah, a musiquinha é boa! Cara, eles estão mexendo em tudo, botaram uma câmera... Bom, nas cutscenes, eles falaram que o carro teria que ser dirigido de maneira autônoma, mas eu acho que vai ser por controle remoto, porque estão instalando... Deu certo não, vai de novo, filho! E aí, será que agora rola? Ah, rola! Josh! Beleza, vamos nessa! Cara, olha o que fizeram com o carro, ficou horrível de ferido, na moral! Não ficou bonito o carro daquele estilo ali. Tá, e aí? O que que rola? Que falta do nada foi essa? Que falta do nada foi aquela? Mas se pode crer aí também não foi bacana, mas tudo bem. Vamos pisar. Ah, achei que ela era pra correr. Vamos lá. Dirigindo um carro sem ninguém. Ok, vamos nessa. Tá aí a atmosfera, ó. Olha a frase que colocaram. Carrinho esperto da mamãe. E vamos fazer a loucura. Ele se encaixa na descrição do carro do Cyber Driver. Repito, se encaixa na descrição do carro do Cyber Driver. Estamos perseguindo. Não tô vendo polícia nenhuma. Olha ali, segura pra acionar o turbo. Nossa, que turbo bem fajuto. Não deu nem um pouco mais de velocidade. Olha isso. Olha isso. Cara, não... Esse turbo não sai pra nada, velho. Mas, mas, mas George, não tem motorista no carro. Bom, George. Tá precisando ver esses olhos aí. Luísa, só tá querendo pita. Não tem motorista no carro. Quase deu ruim. Nossa, esse turbo realmente... Ele não sai pra nada o turbo, tá ligado? É só pra enfeite. Uma forçada? Tô usando o turbo o tempo todo. Doendo! Uhul! Uhul, uhul, uhul! Mas que porra é essa? Marcos, estamos a TV! Mas jogo! Vamos forçar tudo que dá. Vamos jogar! É o jogo! São o mundo não vai me mudar! Ao vivo no local. Estamos recebendo informações sobre o jogo do Cyber Driver Eita, eita, eita... ... fazendo manobras espetaculares pela cidade. Esse carro único está atraindo muita gente. Pode ser uma estratégia de marketing para promover o lançamento do filme Cyber Driver. Nossa, olha isso. Estratégia de marketing pra promover o filme. E destruir a cidade é uma estratégia de marketing das empresas agora. Normalzaço, beleza. A baile é uma estratégia de marketing, com certeza. A polícia está perseguindo o carro do Cyber Driver. Espera, o que é isso? Pessoal, estamos vendo um lobo no carro e está escrito Dead Sec. Dead Sec. Dead Sec, rapaziada. Gosto de ver que o outro é só. Legal. Viu com aquela cara de tosco dele. Nossa senhora, vamos. Acelera, carro. Agora o grande final, domine a internet. Nossa. Foi muito ruim isso. Bah, podia ter melhorado ali a cutscene e os gráficos ali. Podia ter sido melhor, na moral. Mas beleza, foi divertido. Fazer essa pilotagem maluca aí. Foi da hora. Começou só pingando, aí... 386 mil ou milhões? Agora não, enfim. Foi um bom alvo. Ou é 3 milhões? É, mas... Foi mesmo? Você acha que não? Não, quer dizer, olha para os números, mas... Não sei, tem... O que a gente vai fazer? Tipo, de verdade. Mirar mais alto. Mirar mais alto. Era isso que eu estava pensando. Uhum. Hum. Você está assistindo? O que é isso, velho? Eu sei. Parece o Tristube.com. O canal para a gente triste, não é não? É esse cara. É, eles... Tipo, assim, qual é? Olha para eles. Eles têm até uma porcaria de marca. Tem seguido eles desde que acessaram a rede do nosso servidor? Ah. Meu Deus, não berra no meu ouvido, porra. Ah, já sei quem é esse cara. Foi o cara que pegou o telefone do... Meu telefone que eu joguei na água, lá no início. Certeza que é ele. Falta o aperto de mão. Estamos trabalhando com a Humane Julu. Caso pintar a parte do... Dano colateral do relacionamento. Hum. Eles vão ser discretos. Missão cumprida. É isso aí. Essa missãozinha foi da hora. Dirigimos um carro muito louco aí. Tomara que no futuro dê para instalar os turbos aí, né? Porque... Cara, ia ser bom botar um turbinho no carro, na moral, né? Ia ser muito bom. Ganhou seguidores. Ganhei bastante seguidores, hein? Opa. Novo veículo adicional do carro sob demanda. Boné retroso. Ah, legal. É, eu já tô no Hacker Space, mas tudo bem. Nova operação disponível. Lucros falsos. Beleza, gurizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.